Na Liberdade FM, a bênção do padre Alessandro Campos, o padre sertanejo. Em nome do pai e do filho e do Espírito Santo, amém. Um dia Jesus entrou em Jericó, uma cidadezinha muito pequena e havia ali um homem muito rico chamado Zaqueu. Ele procurava ver quem era Jesus, mas ele não conseguia por causa da multidão, pois ele era de baixa estatura, diz a palavra. O que ele fez? Subiu numa árvore para ver Jesus. Chegando Jesus naquele lugar, levantando os olhos, viu Zaqueu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que hoje eu fique na tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu Jesus em sua casa. Vendo isso, todos criticavam, Jesus vai hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé diante de Jesus, disse, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres e se eu tiver roubado alguém, vou devolver quatro vezes. Olha só o que Jesus disse, Zaqueu, hoje a salvação entrou na sua casa. E mais, o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Deus não faz acepção de pessoas, somos nós que fazemos. Somos nós que escolhemos de quem queremos ser amigos. É você que escolhe quem será convidado à tua casa e geralmente escolhe as pessoas especiais, não é verdade? E nós só queremos pessoas importantes do nosso lado. Pois é, Deus é diferente. Deus tem compaixão de todos. Deus não é somente o Deus dos escolhidos, ele é o mesmo Deus para todos. Até para as piores criaturas. Por isso não cabe a ninguém julgar. A palavra diz, não julgueis para não serem julgados. Não condeneis para não serem descondenados, pois com a mesma medida que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Então, meu irmão, eu te convido hoje. Diga como Zaqueu. Senhor, eu reconheço que sou pecador. Fique de pé diante do Senhor, porque Deus te ama, Deus te quer do jeito que você é. Foi Deus que te fez assim, por isso ele te ama do jeitinho que você é. Corra depressa, vá à frente. Vá como Zaqueu. Reconheça que ele pode te transformar. Que ele pode mudar a sua vida. Tenha pressa de escutar o sussurrar da voz de Jesus, que diz assim no seu ouvido. Hoje a salvação entrou na sua casa. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Que o Senhor te abençoe hoje. Te livrando e te protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu na Liberdade FM a benção do Padre Alessandro Campos. O Padre Sertanejo.